Olá, espero que se encontrem bem. Começaram as aulas e na passada segunda-feira, dia 12 de setembro, a netinha de Toni Carreira Fernandes Antunes foi feliz para o seu primeiro dia de aulas. A Laura Figueiredo recorreu às redes sociais para mostrar o look da filha para este dia tão especial. A companheira de Miquel Carreira não resistiu em mostrar aos seguidores o look criativo da filha Beatriz de apenas 5 anos. Depois de mostrar o look arrojado, Laura Figueiredo explicou a escolha do visual da filha e disse Não estou louca, não é Halloween, nem eu me confundi. Hoje é o primeiro dia oficial da Escolinha Nova da Bia. Chegou um e-mail com a sugestão de todas as crianças irem mascaradas de heróis e heroínas. Perguntei, filha, qual é a tua heroína favorita? Ao que ela respondeu, a minha heroína és tu. O meu coraçãozinho não aguentou. Depois de conseguir recuperar tudo aquilo que derreteu e aqueceu aqui dentro, chegamos à conclusão que não era a mulher maravilha. Nada disso. Então criamos esta heroína de estilo, cor e amor. Assim toda colorida. Basicamente é isso. Primeiro dia de Escolinha e todas as crianças se apresentam com os seus superpoderes. Eu adorei a ideia. Veja aqui esse divertido momento. Muito obrigada por assistir. Bom dia! Dia! Olha, onde é que tu vais assim? A uma segunda-feira de chuva? A minha escola, a mãe não faz mal porque eu vou estar linda e tão linda. E tu és o quê? Para as pessoas entenderem. Uma heroína. Uma heroína de quê? Do estilo. Ok, uma heroína do estilo. E quais é que são os teus poderes, heroína? Coloridos! Poderes coloridos. E mais? E cintilantes. Ok, então vais espalhar brilho. E amor também. Ok, então diz lá toda a gente para ter um dia muito feliz. Tenho um dia muito feliz, mas olha, para que um dia tenha que cuidar. Porque hoje estás foda e é perigoso. Tens razão. Conselho de uma super heroína toda a gente. Ela! Cheia de poderes! Minha heroína colorida. Te amo! Uau! Uma heroína bailarina também. Ai filha! Ok. Amo-te pipoquinha. E a mãe no chão. Gente, e para quem não entendeu nada de nada? Não estou louca. Não é Halloween, eu me confundi. Não é carnaval e eu também estou confusa. Hoje é o primeiro dia oficial na Escolinha Nova da Bia. Chegou um mail com a sugestão de todas as crianças irem mascaradas de heróis e heroínas. Ao que eu perguntei a Bi, filha, qual é a tua heroína favorita? Minha heroína és tu. Meu coraçãozinho não aguentou. Mas depois de conseguir recuperar tudo aquilo que derreteu e aqueceu aqui dentro, eu disse ok, mas então é assim, vou te explicar na escola, nananana. E chegámos à conclusão que não era Mulher Maravilha, não era aqueles vermelhos e azuis, nada disso. Então criámos esta heroína de, como é que ela dizia, de estilo, cor e amor, assim toda colorida e basicamente é isso. Primeiro dia de Escolinha e todas as crianças se apresentam com os seus superpoderes. Eu adorei a ideia. Obrigado. E aí E aí Obrigado.